É, agora eu acho que tá bom isso, cadê não? É, vamo lá. É, tá bom. Vai, me chama, hein. Ligou. Me chama. Chamei. Desculpa. Ó, vai dar play, hein. Feliz Ano Novo, galerinha. Aí, galera, vocês que se amarram no Ano Novo. Ó, as ideias, mano. Hoje, em uma live, nós vamos quebrar o jogo, mano. Toque com o meu irmão. Eu vou pegar minha marreta. Ó, 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 uma areia saula aí, ó. Boa noite, caralho. Muito bom. Jogo Bessola. Bessola. Nossa, eu esqueci como é que joga o negócio. Está ali. Rússs. Isso é o melhor que eu artigo. Não 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 Acredito Eu não acredito Eu não acredito Eu não acredito Vocês vão fazer gol no lugar errado ou é a impressão? Não Nossa Nossa Nu Ou No Ah Não acredito Ah não Nossa eu passei em cima da Olha o cara batendo ali na bola Pô tem que ficar alguém perto do gol Ah eu não quero Alguém pega essa bola Não Nossa gol É gol Eu tentei tirar Só que eu tava sem altura Mas por que no replay o carro parece tão pequeno? Ué porque ele é pequeno Ah tá Será que é controle remoto? Boa noite caralho Hã? Será que é de controle remoto? É ué Não o cara vai falar Só viu isso hoje Olha Olha o cara aí Olha Não Na área tá na área Só fazer Tô revoltado Tô revoltado Mas quando é que eu ia se imitar Seu santo Essa é meu Ainda bem que cê sabe É um perk Sim Olha lá Olha o cara vem voando Olha o dos caras me jogaram aqui Nossa que filho Pega a bola lá meu A mulher A mulher A mulher Não Acredito que eu passei Não 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 Vai man Vamos pro ave Bate e desce na bola 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 Olha a palavra Olha a palavra rapaz Que desgraça Um novo programa da criançada Que desgraça É o que eu fiz pra tá Eu gosto de imaginar que Não 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 Puta merda mano Cara Aí Tá louco Olha lá Olha lá Vai só bater Aê Aê Boa milhaça Nossa olha onde eu bati essa bola A A TV Maria só Joga o jogo do Bessola Eu tenho que comprar ainda Eu não tenho PS4 Pô Vamos jogar Será que tem todo Eu choro muito aquela parte do Bessola A Sona Cassini Vamo pra área Vamo pra área Vamo pra área Boa Gol Nossa, tá engrossado a voz Que felicidade Muito grossa É a cerveja, rapaz Faz muito O que você compra lá no bar do Zé? Água e coco Beleza Tá certo? Ele vai no bar do Zé só pra pegar carona Nossa, eu errei Desgra Olha a mulher Agora vai ter mais bar do Zé, provavelmente Não me fala uma coisa dessa Pelotas, porque a prefeita resolveu acabar com tudo É mesmo? Depois das 2 da manhã vão proibir tudo Até bar na rua Tá certo Geral tá caro pra desgraçado Duas horas é lugar de um menino igual a você ficar na rua, rapaz É verdade Esse gol não foi meu Como assim, velho? Mas você tem que fechar 2 horas da... Da manhã Mas você pode abrir que horas? Não, tipo... É lugar do mini negócio Antes era até as 2 da manhã agora Parece que querem fechar total, tipo... Bar na rua Só um negócio dentro, cara Ué, é só... Bebendo, né? É claro, virou festa agora, bar na rua É, virou, virou Não Só tá falando isso porque eu procuro poder jogar a Rocket League aqui, né? Tá louco Boa minaça Porra Osso, osso, osso Ola, agora tem... É... 520 mil pessoas assistindo e hoje tá pouco É, é pouco Vamos superar o... Tá jogando novo É Aquele desse vídeo agora Só tá... Tá visitando Guararafres Sim Fabrica de pilha Inversão pra toda a família Todo mundo ganhou pilha no Natal Bate nessa bola Ae Foi igual contra, né? Beleza Olha lá o trouxa Olha lá Porras Esse aqui tá pior aqui Porra, o nome do Alar tá errado Deixa eu ver Putz Mas tá ralfilagem É Porra Pô, quem bateu? Ah, quem... Foi o filho Oxi Pega a bola lá Boa Acabooou Vai 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 É Tetra Sai da frente, Gustavo Eu saí da frente Ah, não dá mais É Tetra Deixa eu trocar aqui É É Time Games Esqueci qual que é Liga Foguete Que League of Legends, rapaz Que League of Legends, rapaz? Que League of Legends, rapaz? Falei League of Foguete Ah, tá Aperta Red aí Liga de Roquetes Roquet League Liga de Raquetes Aí, agora... Agora está certo Vou dar play, vou dar... Deixa eu botar... Search de novo Musics Oh, sai do jogo, feijão Oh, sai do jogo, feijão Oh, não... Nossa... Seu Nick tossir o feijão, mano Ih, sai do jogo aí Ih? Pra eu poder buscar de novo Ih? Não Não Coloca... Exit to main menu aí Ih? Ih? O jeito que o cara falou Sai dai ô feijão preta Não é zero? Tá doido? Tá doido? Aí, pronto Desculpa se eu fui... Se eu posso ir dos limites Olha, olha... O Viviana era hoje Por que que você mudou de mim, Gustavo? O que mais masco? Nossa, o cara bate em mim Ó que tá agora O Viviana era hoje Nossa Peto Que bobagem Nossa Também é laranja Não! Esse igual é nosso Ayy Nossa, não Ainda bem que esse cara... O pior é que a gente A gente é laranja Nan... Uuuuh Pega essa bola lá Il... Ah Boa Não Ah, droga Ah, não acredito Eu quero me atrapalhar bem não Vários quadros Ai, nossa Ah, não acredito Calma, calma nós Vou fazer Golcon Olha lá, o senhor é feijão Ah, não acredito Não acredito em que? Na gravidade Ah, pera O senhor fala macaco em pé de mão É verdade Esqueci É que eu tô nervoso Alá Fica muito mal Vocês estão brincando Mandei no chat Não dá carrinho não, mano Não Nossa Olha lá, olha a mulher lá E o que que tem? O que diz machista? Para, Gustavo, você tá me inspirando o jogo, mano O que é isso? Eu sou um espião Nossa, velho Olá, mano Peço desculpa Não O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo aqui? Boa Seria de mil É, agora eu troquei o nome da live Agora eu tenho 820 mil Tá subindo Bota PewDiePie Stream No. 2 Pio de pai Pio de pai Olha a bola Pera da bola Pera da bola Calma Pera da bola O cara tá só o End Mundo Tem um preço alto Ó o golaço Boa É, parabéns Eu quero tentar com o Farid O que que eu tô jogando isso? Nossa, boa Boa louco Tem nem graça essa Boa Sem querer Olha logo, tem 3 a 1 pra nós Achei que a gente tava perdendo Que isso É só bater É nada É nada É nada É nada Amigão Vai lá, vai lá, vai lá Marcio Vai lá Marcio Vai lá Marcio Ah, não acredito Ah, é bote errado Boa Manuco Como assim uma mulher fazendo gol? Boa 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 Tô brincando Na moral Já é? Não, a string já foi banida Já, cê tá ligado Toxing Tô colando doxing agora Tô colando doxing agora Nossa, de novo Acho que se eu tivesse batido isso aí Nossa, que doideiro que eu tô aqui Não, pra onde que eu tô mandando isso, cara? O que que eu fiz? O que que eu fiz? Olha as ideia NÃO Ah, não Nossa, ah Aaaaaaah Parabéns pra mim, velho Cara, eu fiz o gol Eu fiquei igual um idiota ali tentando pegar botas Ai, eu desfiguei aqui Hum? Não, não, o idiota sou eu Deve ter algum engano É, querida porra de felicidade Tô louco Tô louco Nossa, onde é que eu fui, velho? Que que é isso, mano? Ahhh, essa bola aí, ó NÃO NÃO Nossa Ah, mano Ah, bem A gente tava tão bem A gente cometeu erro que os nossos adversários cometeram Só que te ligas é um erro Que é isso, mano Que é isso, mano Nossa Olha a bola Ah, eu passei da bola Nossa Não, eles tão indo, tão indo, tão Pega eles NÃO NÃO Isto é uma vergonha Quem vai ser demitido hoje? Estou louco Triste Ah, vamo, vamo Vamo, vamo, vamo A gente devia ter jogado o jogo do Bessola Não tinha ganho Bessola simulenta? Bessola fica perdo Gosto Nossa, parabéns, velho Nossa Meu coração tá doendo São... Que carros? Opa Tira essa bola daí Tira essa bola daí Olha, lá vai, lá vai Só bate aí, bate aí Que isso? Nossa, o cara me explodiu na hora Beleza Ah, não Vem com os topos de você, mano É, eu pegou contra Pô Oxi É, cadê o Gustavo? Contra, tá fora de funcionar Olha lá Olha lá Pegou contra, ó Fica mesmo Eu não pareço pra jogar no negócio Ah, eu Igual o idiota Daí vem o cara e faz Nossa, é gol, é gol, é gol, é gol É gol Nossa Nossa Ah, não, não, não Ah, ele... Gustavo Tá de sacada Ih, vai pro Overtime, hein Meu coração não sei se é mesmo A não ser que os Razongua agora, hein Ia ser bonito Fazer um gol ponto Gustavo Nossa 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 Nossa, vamo Peraí Ah, tá voltando Tá voltando Não Não Ah 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 Aí Eu choro, mano Mas o que aconteceu? Ah, não acredito Não Não Nossa, como que batei em mim, mano? Desculpa Desculpa Passei direto pela bola Não Não Tazqui Ih Vai tá no campo deles, hein Nossa 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 Errei Não, não, não Vai Ai Que mentira que eu perdi essa bola, mano Ela é perfeita Ah, não acredito Ah lá, eles pegaram Corre pro gol, já Ah, mano Vai, 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 morre Ah, mano Vai, 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 morre Boa Nossa Boa minhassa Caramba Meu coração Vão! Te salvei do infarto agora, hein? Já tô na maca aqui. Eu fui o desfilador que te acordou. Não, pode ir embora aí. Tô falando com os enfermeiros. Tá pronto. Vamos de novo. Por que o Gustavo saiu? Eu ganhei uma caixa. Você saiu, Gustavo? Saiu. Precisa fumar drogas, mano? Por que você saiu? Porque eu ganhei um negócio. Eu fui abrir a caixa. Exatamente. Dá livre aí, Igor. Cê cheira pedra? O cara no meio do jogo sai porque ganhou uma caixa. Aí vai ver o correio que chegou na casa dele. Precisa de chave, Gustavo. Que sacanagem. Cê acha que... Podemos jogar. Não existe item grátis. Pula, pula, bole, bole. Tota a música do Bey Solid. Ele já tava pedindo, perdão. Ah, quase, quase. Que cor é a gente? A gente tem que... Não! Não! Mateus! Sai, Mateus! O cara já tá bufando! Nossa, não tá chegando nada! Sai, Mateus! Calma, Gustavo! Se eu não tenho pressão alta, a gente desenvolve. Alá, alá! Nossa! Nossa, Mateus! Estou... 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 Pan... Pan... Vou ligar o bolso turbo aqui. Alá! Alá! Imitou! Alá! Alá! Toma, desgraçado! Não! O que que eu fiz, véi? Alá! 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 Mateus! Alá! 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 Sai, Matheus! A gente é azul, né? Gustavo Tô brincando Nossa, o Gustavo Você tá meio de Sundaré, eu acho que você gosta dele Opa, cadê? La pelota Golaço Nossa Você fica falando, né? Tá lá, tá indo pro gol Matheus Matheus, cara Ah Os caras Boa Não acredito que eu fosse da boa Pô, o que é isso, rapaz? Meu carro, velho Será que esses caras têm seguro, né? Ah, deve ter, né? Ninguém riscaria assim Só pra um jogo, uma pelarinha Não, mas imagina o preço de seguro Que absurdo, deve ser Na verdade Não deve ser porto seguro, não Deve ser assim, não Deve ser... É, caixa Não? Não Não Ai, meu coração Não sei porquê Sai daqui, meu Deus Olha lá, olha lá Bola, bola Bola Sai! Tô chorando Vai, 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 vai Joga pra frente É gol É gol, é gol é gol Caixa 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 Que felicidade gol 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 Gol, 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 gol! Eu disse que debrida logo! Presse Vamos, time! Opa! Goa! Nossa, quase! Opa! GOLAÇO! Dá pra virar hein velho Pelo menos empatar dá Tô tomando uma água Um webgoal Um webgoal Com webcarro Nossa Eu não consegui pegar mano Nossa Eu explodi velho Eu não sei que ia pra frente Eu dei uma de Adidas Adidas Olha lá Vai ser Golcão Esse é nosso Que? Esse é nosso Olha lá Gustavo Não Ah não Tava tão perto do nosso sonho Do gol próprio Pega galera Pega galera Pega galera Pega galera Pega galera Tá zoando Eu só queria fazer piada Pega galera Que 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 É, Viziane agora. Tá aparecendo feijão. Ah, Viziane era bicho. Não. 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 Eu coloquei Rocky também. Alá o roqueiro. Ai, Rocky meu. Ah, é Rocky, sabe o que eu falei. Vai lá, Rocky. Ah, Rocky. Rocky é down. Difícil de defender. Rocky não é o cara do Silvio Santos. É aquele, o... É o Rocky. Ah, não. O Rocky é aquele cara, o... Do... Boxeador. O cara do Silvio Santos. Falou sinéfo agora. O Maguila. O grande atleta do soco. Schumacher. O cara do BB. Ficou parado no gol ali. Olha lá, beleza. Quem é que você me venerou hoje? Eu dei um boost em você. É mentiroso. Nossa. Que isso? Matou uma galinha. É gol. Quando é rock, é considerado gol. É ponto? Não é ponto. Não. Boa, amigasso. Nossa, dei minha vida pra... Defender. I give my life. Vamos lá, Gustavo. Vamos lá, Gustavo. Vamos lá, Gustavo. Muito fácil, hein. Eu ajudei, hein. Eu... Eu... Eu empurrei o ar ali. Foi moral. É. Eu falei, vai, você consegue. Olha o Crash viciado, eu tô nervoso. Será que o Crash Bandicootizava a cocaína? Nossa, suma. É, aquelas caixas que quebravam aqui. Tem um cara away lá. Away! O melhor jogador do time. Nossa, agora a gente vai ganhar de 7. Eu gosto que o carro acende a luz de freio se você acelera. A gente tá jogando bola com o carrozinho. Nossa! Ué, como não? Nossa, véi! Como? Babas, que barbeira. Oh, desculpa. Deve ter minha carteira a pouco tempo. É bom que Rocky não fica pingando agora. Não fica pingando? O disco. Ah, tipo, é batendo na bola. Não é disco. Puck. Puck. Puck não é aquela faculdade? Puck mal. Puck é? Pauquinho do... Do Guts. Olha lá, olha lá, olha lá! Ah! Eu tava morto aí. Nem quero ver essa vergonha. O Gustavo entrou no gol, mano. Por que? Tô com ansiedade. Ó, o cara voltou, hein? Ih, agora... Agora fodeu. Pega! Nossa, velho! Alguém botou em mim aqui. Não! Ah lá, o cara... O cara tava ligando o X. Vai só bater, Igor. Igor! Aê! Aê! Parece um... Um Oreo rodando. Não gosta. Biscoito. Quê? Biscoito? Não! Não, você falou pior, biscoito? As ideias, filho. Melhor. Ah. Pô, você fala é bolacha, hein? Não é tão gaúcho, né? Olha, olha lá! Como que não foi porra? Ah! Eu tentei salvar. Nossa, falta dois minutos dele. Eu peguei tão forte... Eu peguei tão forte... Mas no final... Nada importa. Eu prefiro a versão pagode. Eu não prefiro não, cara. Eu prefiro a original. Eu prefiro valorizar a ideia original do cara. É, vai, eu sou brasileirinha. Nem é do seu país. Que é saci pereiriê. Alohinha ao caralho, nossa. Mas ele é do sul, não é do país dele. É verdade. Que grandes cantores tem do sul aí? Cláudia Leite? Cláudia Leite é daí, né? É mesmo. Ele passou pro sétimo ano, cê viu, né? Uma boa as notas. Saixa astral, tchau, tchau. Vou pra Porto Alegre, tchau. Tem de chegar. Que isso? O mano até sofreu um gol depois desses pelotes. Que? Cleiton e Kledir. Cleiton e Kledir. Nossa, parou! Eu podia ter um canal com esse nome, né? Cleiton e Kledir. Um beijo ser Cleiton ali. Nossa, vai fazer parte. Olha lá, olha lá. Olha o Viper aqui, velho. Vocês cowards não nem amam crack. Tem um cara chamando Viper aqui? Tem, né? Bate. Vocês cowards não nem amam. Vocês cowards nem vão até o bar do Zé. Não! A CARONA! Vocês cowards nem nem amam muito. A CARONA! CARONA! ANGA! Seringa! Seringa! Calma, Gustavo. Respira. Conta até a 10. Não, mas eu não consigo ficar calmo. Ah lá! Ah lá! Tenha calma, Gustavo. É um novo ano. Uma nova época. É época de realizações. As frustrações. Pois é. As frustrações do passado. Agora a moda é namorar pelado. Boa! 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 Ahem! Fuem fuem! Eu prefiro esse modo. Eu também! Ah! 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 Oxe! Vai lá! É gol! É gol! Nossa! Essa foi difícil. Tocou Viviana era. Hoje é gol. Desculpa. Que pariu! Não. O que é? O que é? DoIS é gol. O que é? O que é? O que é? 情as criadas com. Jogos com tacos, hoje no globo repórter Isso é uma lobo a sério Chegar outros Não pode relaxar, ta 6 na 4 Não, 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 não Ainda bem que os caras atiraram Ah, dando bola Olha lá, olha lá, olha lá Pega a mulher lá Eu tirei Chega o cara na balada Aí o amigo vê que a mina tá dando bola Pra ele Pega a mulher lá Tem um Snowflake Olha só um Snowflake Tem um Tumblr Vai no main menu ali por favor Ah, meu Deus Nossa C-c-c-c-c-c Nossa Desculpa, mano Pelo gado Ah Quantos milhões estão assistindo a stream agora? Agora tá 1 milhão e 200 Melhorou bem Ah Será que ninguém tem Rocket League pra gente jogar? Hum Talvez Daí a gente joga contra os espectadores Vence eles E 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 Fica dando um joinha Todos os vídeos Nossa, velho WTF Os caras fizeram o hentai do Magazine Luiza, acabei de ver um aqui Que? Que que você via? Tem muitas perguntas É isso mesmo Hentai do Magazine Luiza Que verda Que verda Não sei nem Tem que expressar É gol Tá lá Já os caras fazem Loli com o carinha da Casbahia Bahia, fala isso Será que ele tem medo do Dolinha? Eu ia falar do Dolinha Para você Alguém faz o Dolinha aí por favor Eu não mano Eu sou degenerado igual a senão Você é Gaúcho? Oh no Eu tô brincando Nossa, vai como? Eu cheguei igual uma bombinha Nossa, foi meio contra Foi igual contra Nossa Estão falando aqui Que caralho É Hentai do Menino das Casbahias Com o Magazine Luiza As ideias E o Dolinha O Dolinha olhando ali O Dolinha é cookie Ele é voye Não, é só Lojas de imóveis Quer dizer, nem sei se o Magazine Luiza vem com imóveis Ah, eu fiz gol contra Parabéns Qual que é a loja de móveis? Mais underground acho que tem Marabra, sei lá Tem a Silvia Desline Que isso, são uns dragão Tem a Silvia Desline Tem a Silvia Desline Mas de onde que é isso? O outro você não conhece? Não Então eles não tem 10 graus Ah Ah lá Nossa Defesa rapaz Tá farela hein Nossa, ainda bem que os cara tão ruim Quer dizer Eles tão quase bom Vai se tornar Nossa Eu acho que foi culpa Desculpa Eu fico com pressão alta Com o coração Com o coração Japonesinho da Seiko Preço pequenininho É só coronado da Seiko E ó, funciona, né? No comunismo não ia ter nada disso Por quê? Devia ter seiko Devia ter seiko Não tem nem lápis Pra desenhar Oh nooo Oh, tô zoando Tô zoando Tô zoando Ninguém sabe o que você tá falando das ideias Gosto Ah é Pegou Nossa Nossa Nossa, esses cara tão... A fita... De vás Tô zoando isso aqui É O que falta aqui? Futebol... Olha lá, olha lá Olha lá Futebol de Vila do Chaves De Vila do Chaves Nossa Que raça Esses cara tão... Raçudo Tão quê? Raçudo Desculpa Nossa, nem sei como eu peguei isso É gol É gol É gol É gol É gol É gol Agora vou... Agora vou... Só vou super neles mesmo Não, 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 não Não Meu coração Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ah Não, pega ele Pega ele Não Que eu sei O que eu sei O que eu sei O que eu sei A gente tem um minuto e meio Não vai rolar não Eu acho que tá Claro que dá Que não vai dar rapaz Só pode memes desse ano Esse ano não teve memes? Por isso Por isso Desculpa Oxi foi... Nossa agora que eu vi com o nosso Guarazo Eu peço muitas Desculpas Dois gols hein We can do it Sim Sim Nós podemos Não Não Um minuto em remining Bati errado Grandes gênios Grandes gênios do futebol Grandes gênios do futebol Não vai dar Pão Caneta Que? O porteiro vai me perguntar Como é que foi sua mãe? Não Olha esse gol bonito mano Sei lá quem tem controle agora O Guarazo fica revoltado Olha esse gol bonito Tava vendo lá de longe Eu não consegui fazer nada Tipo Tem Corinthians e Palmeiras Aí os corintianos Ficam Olha que gol bonito mano A gente perde mas reconhece o adversário O famoso Itano Paulista Orgulho de ser Itano Paulista Vou colocar um teste lab agora Que eu to nervoso O suficiente Vamos bater no carro deles vai Não tem mais como ganhar Vamos fazer gol contra Hoje é dia de fazer gol contra Hoje é dia de fazer gol contra Olha esse bem amigo Eu vi que briga minha marrenta Eu sei que você ta imitando Nando Moura imitando o Kiro Você ta imitando Nando Moura imitando o Kiro Você não tava fazendo isso Não né Cadê o senhor? Ahn? Você não tava fazendo isso Não Beleza A gente toca aquele Tando Vou colocar um Rumble É da hora Vou colocar um Rumble Rumble tem poderzinho E Vai ser divertido na stream E ai galerinha Imita o zóio ai Imita o zóio ai Hum Imita o zóio ai Esse negocinho Ta de giro spin e sprint Tu ta imitando o Nando Moura imitando o Piro lá mesmo Eu não sei velho imitar ai não Isso pra mim é um baguio que gira Não você imita igualzinha aquela hora Ah foi sem querer então eu nem sei como é que é Falou Pra mim é um baguio que gira Isso pra mim é um baguio que gira É doido medo Tipo assim Fala essa frase O baguio é doido Ó tem poderzinho agora hein Como é que salta? Tem um countdown ali no canto direito Como é que usa? Inferior Como que usa? É o Ls Ls jack? Porra que que faz isso? Left stick É cada um é um poder diferente O meu é um ralho Oi? O meu é uma imã Que que isso faz? Puxa a bola Ah não agora é outro Não O meu é um gol O meu é um gol Meus paraíso O que aconteceu? Alá? Alguém congelou a bola Eu fui eu As vezes os homens estão de brincadeira Bate na bola Não O que é isso? Ele foi um ponta-fé O que é isso? Ponta-fé Tem carros aqui Não umas vezes Sério uma bota Ah é verdade Tem mesmo Ah agora eu acredito muito É que eu lembrei que estamos jogando de poderzinho Nossa que que é isso velho? Ele é transporta aí aqui É que tem esse poder que a pessoa te transporta Olha que doido velho Olha que doido velho Ah vai ser gol Ah não Tá dando cocina Calma só Ah Ah Vou chamar o cara da outra farm Pra você ver Não chama ele não Eu tenho medo dele Eu chamo muito do do louco da outra farm É ele assim Ele é tipo a venha da É velho da quak É velho da quak Ah droga Nossa velho Estou estupefato Só os perna de pau O cara me ativou os turbin finitos Nossa velho Que isso? Olha o louco Ah Mas SAI daqui Sai seu otário Que susto Que susto velho Que susto velho Que susto velho Guilhão Não Nossa Foi planejado Os chifres do cara Não o cara deu um socão na minha bola Chifre de Webcor Aaaaaaah Amei Agora é legal esse modo Agora é legal né Na hora que você cair no chão aí Eu quero ver Desculpa 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 Se você medir minha pressão Calma Como que eu não bati lá no carro Meu amigão É uma lãngue de celda É uma lãngue de celda Nossa Eu dei um socão na bola Tipo o A aqui Ah os cara congelam a bola Não sabe brincar Nossa É foda velho Quando você brincar na rua Do O dom da bola que eu cair na vela Éf Tudo pra não brincar né Não Como é que essa bola tá? É uma tornado aqui de pegar ela Esse... não! Ah não, olha que o cara faz, mano! Olha que otário, mano! Tem um monte de rato, macaco? É do Batman, o morcego E macaco Cara de outro país, sabe? Lá não enxergou o Batman Não enxergou aí nos cinemas? Puta merda, não! Que legal esse jogo Nossa, vou tirar minha camiseta, peraí O cara tá se falando Alex Jones agora Da Hillary Clinton O Gustavo Oi Eu imaginei ser igual Alex Jones agora No carro John Doria repetiu ele Nossa, mano, eu tô suando aqui Eu também Ah, os cara mesmo, desentupidor de negócio A gente faz o que a gente pode, né? Não, tá certo Eu pensei que foi do outro time Quem ele faz o que virar, tu caça com uma bolsa Não, tá certo essa fraude aí Ai, ai É gol, é gol É só fazer gol Aí? Nossa Eu acho que dá pra virar, hein? Não Se eu cheguei voando ali pra tentar ajudar ele Ah, então dos pins são pra isso Sentia que era Mad Max Eu também pensei Eu vi o cara carregando a bola nos chifres ali Eu falei, oxe Nos chifres é cookie? É, o é do chifres É, o é do chifres E aí, o Alex Jones impersonator Que isso? Eu dei boost pro cara, velho Gosta? É, ele não consegue controlar o boost Tipo, fica infinito As vezes é ruim Mas eu acho que é Que isso? Aí, é nóis Vamos de novo esse que eu tô nervoso Hahahaha URAAAA Obama, seu divino Pfff Hahahaha Vai pro menu de novo Porque... Não quero cair com esses caras Vocês estão fazendo o jogo do Frogs Hahahaha 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 Eu sou animado Eu sou human Eu gosto de comer Tem cos... cosplayer Tem cosplayer Tem cosplayer Esse jogo Tem cosplayer também? Tem cosplayer também? Tem cosplayer? Tem cosplayer também tem Eu sei Hahahaha Kukikola Hahahaha 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 E aí galerinha Longame please Que susto Você quer outra pessoa Hahahaha Oh, não deixa os caras... Ah não Aí Galerinha aqui é o Eduardo Bem-vindo No próximo jogo Partida louca Vamos lá Que Eduardo E aí Galerinha monarca na área E aí E aí E aí E aí E aí Que dor de barriga Tem um cara que faz Gameplay de Oro Trunk Essas coisas Que começa assim Eu tenho demoração mais um vídeo Eu estou começando mais um vídeo Eu estou começando mais um vídeo Haha Hahahaha Nossa Eu só faço se for assim Vou congelar essa bola Hein meu Oxe, congelei O cara descongelou na hora Podia ter poder assim Pra você chutar a bola No vizinho Oh lá Gol 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 Olor, parabéns. Eu sou 200% Alex Jones. Será que ele tem pressão? Com certeza. Não, só se ele toma remédio. Não, mas se ele toma remédio, eu tenho. Não, mas está controlado, né? Não, mas... Nossa! Tem cara no microfone aqui, mano. Nossa, meu cara... Eu sou o Alex Jones, de verdade. Eu sou um humano. Eu sou um pionista. Eu sou um pionista. Eu sou um pionista. Eu sou um pionista. Para, Gustavo. Está me deixando nervoso, mano. Eu sou um pionista. 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 Eu quero comprometimentos nessa partida. O cara ficou pistola, velho. Puta nego chato meu, vai te catar. Ficarica-fica. Fala, fiota, tá bom, fio? Oh, nossa. Parabéns. Ficou engraçado isso, Eagle. Fecha sua boca morta morta! Meu cara é semi-pró também. Por isso que eu fico nervoso. Eu nem sou nada. Alá, 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 alá. Desculpa. Alá! Olha lá! Olha a mulher lá! Não! Ah, amiga! Será que tem um de caminhão? Seria doido. Tipo, a visão do Eurotrip, tá ligado? Você passa a marcha. Alô. Você perde e o caminhão morre no meio da partida. Os caras tomando rebite, tá ligado? Você ganha esses poderzinhos. É tudo rebite, velho. É verdade. Eu vou acordar alguém aqui. Eu também. Mano, dois minutos. A gente não pode perder. Que não pode, rapaz? Claro que pode. Não, eu pulei pode, mas... Não é aconselhável. Claro que é. Se você joga querendo perder, mas você ganha, você ganha ou eu perdo? Desculpa. Como é que é? Não, eu peço até desculpa agora. Olha lá! O cara entrou até fazendo graça. Gustavo, em quem que você vai votar, mano? Alô? Do nada? É que é outro país, né, mano? Tem que saber. Vai votar na... Oixe, ele morreu? Gustavo. Gustavo. Oi. Quem que você vai votar, mano? Caiu do sonar. Claro. Deus doido. Mitou. Quem? Quem que você vai votar? Aqui. Velho. Fala, Gustavo. Você é trouxa, mano. Caiu o microfone aqui, mano. Gosto. Destrói o filho. O que você vai votar, Gustavo? What the fuck? Nossa, que golaço. Golou, fui eu. Foi. Cagada, ó. Era o meu planejado, rapaz. O cara é jogador de sinuca. O que você vai votar, Gustavo? O que você vai votar, Gustavo? Igor Most Wanted. O que eu vou votar? Na esquerda. Agora vai desconversar, né? No Brasil, o cara não pergunto isso do nada, meu negócio. Tô zoando. Muito ligado no Brasil. Quero criar polêmicas aqui. Qualquer um que você fala que você vai votar, você vai ser odiado, se eu sei. Por isso que eu vou votar em mim mesmo. Poxa, o que é isso? Não! Foi esse gol, mano. Até pensei que eu tava salvando o mundo. Bolsonaro, cedebana. Eu que fiz esse gol, mano. Parabéns. Eu tirei o cara, mas... A bola foi. A gente consegue, consegue, time. Ah lá, time, a gente tá lá. Ah, time. E eu... Torcia tanto pra você. Quem pode dizer onde a estrada vai? Nossa, beleza. Homens que fazem gol contra. Homens que entraram no vagão. Ah não, é gol de novo. Vamos fazer gol? Vamos fazer gol. Você vai começar peladinho. Você chega do lado, cara... Você falou como você fez esse mal escuro, nossa, tá ligado? Tipo... Tipo, você vai lá peladinho com o cara, você chega do alvideiro. Filho, ó, vamos fazer gol. Foi tipo isso. Como se fosse uma ideia muito inovadora, que eu ligado. Vou montar uma startup. Não, mano, tá certo. Vou postar no Twitter, lá, ó, faça um gol. Pô, vou fazer... Oi. Ai, caramba. Fui errado. Vou fazer gol, mano. Soltando, tipo, 5 segundos, tá ligado? Não, tá certo, Igor. Vamos sim. Vamos sim. Arca aí o dia aí, que a gente faz. Desculpa. Eu peço desculpa. Eu vou ter que ver isso depois da stream, porque é um bom momento. Eu peço desculpa. Foi bom. Nada, velho. Sim, velho. Eu vou ter que ver isso depois da stream, porque é um bom momento. Eu tô rindo muito, porque foi muito sincero nessa parte. Você realmente queria fazer gol. Nossa, eu gosto. Beleza. O tempo é 1h34, hein, assalha? Depois. Oxi. Cadê o... Ah. Pô, vamos fazer gol. Eu falei, tipo, com a voz medida. Tristeza. Você, ó, vamos fazer gol? Não, foi meio, tipo, sei lá, velho. Eu não sei. Eu vou ter que ver de novo. Foi muito bom. Não consegui nem falar. Não falava. Ah lá, boa. Aí, ó. Fez gol, aí. Foi só você falar. Gosto. Os caras estão... Oxi. Os caras estão... Ah, não. Passei da bola, mano. Ó lá, eles vão fazer webgol, mano. Tô aqui no webgol, que é o webgoleiro. Oxi. Foi mal. Quebrou minha mesa. Só fazer, Gustavo. Nossa. Beleza. Posso me mirar, suave, namorado. Não! Ah, boa. Não pode, não. Olha, olha o gol, olha o gol. Go, 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 go. Eu vejo a hora de ver esse turinho, mano. Eu tô até... Eu tô cansei de ir. Doeu a minha estoura. Nossa, o cara sai voando igual um doente. Why? Oxi. Beleza. Ah. Nossa, foi empurrado. Oxi. Olha essa bola, hein. É perigoso. Olha só, webbola. Eu fui explodido. Márcio. Márcio Garcia. Márcio Garcia. Márcio Garcia. O cara chegou na maldade. Chegou na ginga. O louco. A bola passou. Que? Que coisa. Que coisa. Que coisa. Oh, shit. Boa milhaça. Aí, rapaz. Quase que não foi bom. Quem quer beber é só. Não pode beber água não ou o bar do Zé Impersonator? Bar do Zé Impersonator. Você tem que usar esse nick agora, mano, na moral. Por favor, mano. Pra juntar com os Impersonator ali. Tem três Impersonator aqui, meus caras. Pensa que ele quer bot. Oh, por favor, mano. É tipo de nada, cara. Pega a webbola. Olha o gol. Olha o gol. Nossa. Nossa. Beleza. Nossa, pensei um NPC morrendo. Olha o gol. Nossa, vai quase. O cara é goleiraço, mano. Cafarel. Ah, eu que fiz esse gol, mano. Parabéns. Tem que fazer gol, tá certo? Fiz palmeira. Tá certo. Tem que fazer gol, velho. Eu ajudei. Mas eu acho que ia ser gol de algum jeito. Ah, beleza. 10 segundos. Não tem como fazer três gols. Ah, eu tirei. Droga. Oxal, troca o nick aí, mano. Troca o nick aí. Pra qual? Bar do Zé Impersonator. Vai pro menu. Pro menu menu. Great. O cara trocou pra senhora o feijão, velho. Não troquei, ó. Minha feijão, vou azar mistei. Esse mapa, hein. Esse mapa aí, hein, galera. Olha a bar do Zé Impersonator. Gosto. Veio, olha o mapa, cara. O gol é na cara do negócio ali. Na cara do gol. Ih, tá dando lag. Oxe, aqui também. Tá dando E5. É o pior pesadelo. Do que, como cair na água repetindo a mim. Nem me fala essas coisas, mano. Que difícil. Que difícil. Calma daquilo. Ai, que lixa. Dali, velho. Nossa, esse tá ruim, né. Ninguém tem gravado aquilo, né, mano. Acho que tem um bicho. Tem, tem, não. Ninguém não fez lag aqui, não. Acho que eu, sei lá. Tô muito triste. Tô muito triste. Smash Bros, a gente, ah, eu ganhei. Daí você falava, não, eu que ganhei. Daí a gente tirava pra gente, tipo... Ovo fora tema. Um ganhou na... Um jogador e outro no ovo. Tinha um ovo fora tema. Tinha um ovo fora tema. Olha lá! Tem dois gols aqui, né. Cês tão ligado. Tem quatro, né. Isso. Bom que dá pra fazer mais gols. Quanto mais gols, melhor. Receber mais gols. O campo de futebol tinha que ser, tipo, dois jogadores e onze gols, rapaz. Sim. Mas só um gol é certo. Nossa. Aí cê tem que descobrir na hora, assim. Sim. E se cê errar, cê é expulso. Cê apanha. Cê apanha da polícia. Cê perde todo o seu dinheiro. Cê apanha da polícia. Ó, ó. Tô puxando, hein. Ó, 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 ó. É gol, é gol. Nossa. Ó os caras voando. Não tem mais respeito nessa sociedade. Não, beleza. Essa bola tá... Tô viciada. Verdade. Tá ali, caraca. Calculado, hein. Parece a bola do portal, mano. Se o portal tivesse uma bola. Olha aqui, né. Expert, Master e Senator. Parece a bola do... Chapolin, se o Chapolin tivesse uma bola. Hoje dá bastante parabéns. Esse carro é tipo o carro do Chaves, véi. Se eu tivesse um carro. Desculpa, mano. Hahahaha. Hoje... Hoje... Tô começando bem, né. Sim. Tô começando assim, véi. Ahem. Nossa. 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 DROGAS! Não! Nossa. Que confusa! Nossa. Nossa. Olha aí. E aí. Oh, meu Deus. Olha aí. Foda. Amei. E aí. Foda. Ah, isso me deu É o mesmo cara, velho Ah, pode ser a pressão alta Vanchis Ai, galera Eu bati, meu, na bola, velho Eu bati na bola, velho Eu puto com uma bola, velho, redonda, velho Ah, não Nossa, eu não tô enxergando nada Acho que vai no médico Ah, não Ele é true gamer Não tem como a gente ganhar É verdade Os caras chegam na maldade Vai, Igor, eu confio em você Eu não confiaria não Se confia em quem usa, vai atacar ninho Os caras, que isso É hack, velho Nossa, gamertag é o contrário Ai, bati o dedinho Na beleza Ah, eu deixo a bola passar Ah, eu deixo a bola passar Calma, o cara que começa a subiar já tá Como identificar se alguém está nervoso Ele começa a imitar Silvio Santos, começa a suviar É assim mesmo, mano O Silvio Santos nunca cantou essa música que ele gostava Que música? Que música? Do Silvio Santos Ele nunca cantou a música do Silvio Santos Vem Aí Será que Silvio Santos é... Será que é Love Kendrick Lamar, por exemplo? Acho que não Nem deve saber Boa noite, Felipe Boa noite Boa noite Boa noite, caralho Ah, eu tô nervoso Ainda bem que não foi gol Nossa Mudança de humor Eu tô nervoso, não Eu tava esperando que fosse gol Não pode ser 7x1 porque tem as piadas 7x1, eba Agora não pode mudar É, agora Evite fazer gols Nós vamos fazer gols Faz o gol contra Gol contra só pra não ficar 7x1 Você zoado lá no trabalho, meu Test lab was a mistake Eu esqueci Eu esqueci que eu tenho que trabalhar Infelizmente eu lembro que eu ia esquecer também Não? Os caras são mó Ronaldinho, mano O Neymar O Neymar tá jogando secretamente Sim A gente foi humilhado nesse jogo Neste webjogo Nunca fui tão humilhado Vamos jogar uns webjogos online Eu gosto muito desse mesmo Web coisas Sim, é bom Não Nossa, sai daqui É isto, já era Forte a daça É isto Não Não Por isso que a gente perde É, é verdade Nossa, vou quebrar meu mouse Continua, Gustavo, continua Não, eu falo essas coisas, mas Eu não me seguro Só aumenta a pressão Nossa, a pressão já deve tá 25 Não dá nem pra medir Não dá nem pra medir mais É Vai, vamos a última no standard Quero futebol de verdade Quero futebol de verdade Será que os caras conseguem sair do carro e Daí tipo, eles são jogadores do Fifa, tá ligado? Pau, pau Como é que é? Os caras saem do carro e eles viram tipo Com o jogador do Fifa normal, tá ligado? Saiu o Cristian Ronaldo Sim Chupando fundo de uns bons tarolos Que? Que? 75 charlas por dia, rapaz Ah, eu errei a bola Todos erram, Gustavo O erro é inadmissível Ah, de novo Aqui, ó Valeu migal Toca ai nanã 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 DJ Vag Eu imaginei eu falei isso meio passando mal Você cai no chão Nanã Leva o tiro Ele leva o tiro no chão e continua Tomei um tiro aqui migal É o amigão que me deu um tiro aqui No rosto 33 E o dado 02 ai migal O homem da pistola Chamamos o lance para lá migal Você podia gravar isso Eu vou fazer uma homenagem Tá bom Ai eu me Oh amigão Eu vou morrer aqui Eu vou fazer uma homenagem Ele vai me trocar Ele vai me trocar Ele vai me trocar Eu vou fazer uma homenagem Ele vai me trocar Ele já tava falando Ele vai me trocar Mas você tomou um gol Tipo eu queria falar com reverber Assim Pra dar emoção Sim mano Pra dar aquela feliz né Perfeito Não é Olha lá os cara Car... Pra dar uma homenagem Ele vai tecer Eu tô jogando CS Olha o migão ali na jungle, hein migão Olha o migão ali da jungle Uh, pode jogar uma flecha aí que é nóis migão, não dá nada não Plantou a C4 Fique tranquilo Nossa velho, agora que eu vi que o jogo tinha voltado pra mim Fique tranquilo Fique tranquilo Eu fico escondido ali no inferno atrás da caixa né Fique tranquilo Tomou duas flashbangs Fique tranquilo Ó, ó Opa O que é um traço Nossa Nossa A jogada inteira foi meio contra Gosto Vai lá Caramba Pra equilibrar Hum 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 Será que o DJ Wagner joga de AWP? Será que o DJ Wagner joga de AWP? Joga de Tek Tek Mata Mata mosquito Mata pomo Nossa, é gol Ah, não acredito Nossa velho, ia pegar DJ Wagner joga de escudo De certeza De certeza De certeza mano É bom pra ficar os outros Ó, volta pro gol Nossa, passou direto Fique tranquilo Fique tranquilo Opa, é gol, é gol, é gol Fique tranquilo Pô, vocês tão ligado que quadrado é feio de mão né Sim Sim Mas você puxa essa hora depois que você estacionou É lógico Você parou na garagem e tal Engatou a primeira Só na subida É Pra sair Não, o que que eu fiz? Tira essa bola daqui 30 segundos aí pra virar Vai dar melhor Todo mundo no ataque vai Não precisa nem pegar a bola Vamos fazer gol galerinha Amém Amém Deus NÃO Nossa Beleza Vamos de novo Vamos outra Porque essa não valeu O Igor infelizmente é de Minas Gerais É, infelizmente De bem que eu não sou Altário Paulista Olô Oh, desculpa Quem come queijo Tá praticando apropriação cultural A gente sabe falar O Paulo Sérgio Como é que fica? O Paulo Sérgio é um criminoso O Paulo Sérgio nem existe pra receita Tipo Mano, o Paulo Sérgio deve ter altos Bitcoin né Velho Tipo, a fugir assim Vou jogar mais, migão Vamo Vamo, vamo a última A outra era a última, hein A última era a última É que a gente perdeu tão feio A gente vai perder a noite inteira Vai perder a noite inteira Vai perder a noite inteira A noite inteira Micareta Do Rocket League Aqui só tem cookie, migão Esse é o estádio do Zotaku lá Isso aqui é o estádio do... Parece do Atlético Paranaense Nossa, igualzinho Sempre quando eu vou lá Eu acho que eu vou te diga Isso aqui é o mineirão Isso aqui é o mineirão Esse cara começa a fazer no gol Boa Ah Boa milhaça Tá sabendo legal, hein Olha lá Marcos Que isso É gol, é gol, é gol, é gol Boa, 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 boa Nossa Beisola Beisola A ação da Cassini É muito bom Morre Lepé O Pelé reverso Eu chorei muito naquele vídeo, mano Não Não Nossa Que vídeo é esse? Pelé reverso Retrospectiva da TV Maré Sol É Bar do Zemp Que? Bar do Zemp O personagem Eu vi o nome Que rio Oh, os caras me empurrando aqui Oh, desculpa, hein Cadê o juiz? Senhor juiz Pare agora Toca pro pai Toca pro pai Deixa vumigo Defuso no pé Defuso no pé Defuso no pé Boa, milhaça Boa, milhaça Marcos, que essa Opa Puta, nebo, chato, meu Vai te catar Nã Eu vou chorar Eu vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar O que você espera do novo arco do anime do Jojo De Operação Lava Jato? Eu espero que... É... Que? Que isso, Gustavo? Você tá fora da sua mente? Tom Eu espero o Lila preso Manho Oh, os caras me batem em mim, meu Oh, o cara bateu aqui O cara me bateu, mano O cara me bateu, mano A mãe Conta lá pra sua mãe, ou... Otário Gustavo é um degenerado Vai lá, o... WebBardos, Zé Ah lá, o gol contra Oh, p... Oh, p... Oh, p... Oh, desculpa Não Não Não, mano O que é isso? É pra gente jogar mais uma Vocês compraram as suas cartas? Eu comprei, não foi de graça? É verdade Toda carta é comprada É que tem um... Mais carta Carta é jeito de falar Carta você recebe pelo correio Rapaz, que é carteira Carteira CNH Carteira é... Guarda dinheiro? Não, ué É lógico Carta Chega logo... Faz esse gol, amigos Ah, tudo entrou no gol O policial te fala na blitz lá Eu vou te entregar uma carta aqui Olha aqui Cartinha de amor É carteira que fala Mas é que... Sei lá Porque o paulista é bobo Fala... Mas não é... O paulista também fala carteira Ore... Eu sou um exceção, mano Olerite parece nome doença, velho Olha, eu tô com uma olerite hoje Muito melhor que qualquer outra coisa É, contra-cheque, velho Que contra-cheque? Quem é contra-cheque aqui? Ninguém é contra-cheque? Eu sou, velho Eu fico de cartão Nem usa mais cheque Viu como tá atrasado? Então, por isso que é contra-cheque É avançado Não É olerite Não precisa nem falar de cheque É contra-cheque, fi É a futura Mas nem existe cheque Você é contra alguma coisa que não existe Então, ué... Você é contra algo defasado Não Tanto a ver É, ué... Não, mas... Tipo... Você é contra o dinossauro? Sou, ué... Eu sou um... Não, você não é contra o dinossauro Eu sou, ué... Dinossauro não existe mais, ué... Se aparecer um dinossauro aqui Nessa frente você vai ser a favor dele Ele vai te pegar Não Daí eu invento... Daí eu fico contra Mas por enquanto eu tenho Não, ué... Você tem... Aí na hora que ele aparecer Já era, fi Você tem que decidir essas coisas antes Não Acho que você está equivocado Não sei nem Não Alguém não manda pra esse cara Viu? Não, que outro cara Que outro cara, rapaz? Que outro cara? Ficou contra Ei, amigos Que lixo Fiz um gol contra muito lixo agora Foi tipo... Nossa, meus parabéns Eu fui tirar e... Não bati direito É que é... É que é mexerica, rapaz Team mexerica Que bergamota Ah... Desse nome de animal É nome de... De bota, mano Meus calç... Meus calç... Meus calçal dos bergamota Pô, vou calçar minha bergamota ali, rapido Bergamota não é aquela roupa de gaúcho? Ah não, é bombaixa Fazemos gaúcho vestido de mexerica assim Ó, eu cansei desse jogo Alô... Alô... Que doido é a... Crater da... Williams Martini Que? O negócio é igual a Williams Martini A cor Nada não, Gustavo Você... Não sabe de nada Eu não sei mesmo, velho Eu não sei o que é isso O que é mais bagulho? que é mais bagulho? O que nós vamos fazer isso? Bem, humanos são as principais E nós... O que nós 入ámos individualmente Que email Ou nós Vamos ter essa As pessoas Dizem... O que elesam o! E ele diz era justo, temos que ter isso feito com 0 aient!!! Ele chama esse clique e coloca uma foto de um humano e tudo vida é uma pesquisa de controle antic Humульт Oh Gustavo, vou chamar a diretora hein Oh Gustavo você esta pensando só por que você não é brasileiro você pode fazer isso? A que é né Acaso da mãe Joana né Vai mais? Vai lá fumar seu mate Não, vamos mais uma Eu já tinha fechado, mas vou abrir Eu ia revoltado com o Gustavo O cara tá web revoltado Enquanto a gente não abre o jogo Quer dizer, eu abro o jogo Casbahia, Magazine Luiza ou Ricardo Eletro Eu não prefiro nenhuma, na verdade Bah, vou fechar o jogo Eu gosto de Walmart Eu vou fechar o jogo Eu já invitei você, otário Mas é por que fechar o jogo? Entra aí Tem que ser muito egocêntrico pra colocar o nome de O seu nome numa loja Gustavo Eletro Igor Eletro Não ia ser bom É verdade Magazine Igor Magazine Igor até que vai Loja Zigão Igor Imóveis Vai ser bom Igor Design Ah, entra Igor O que? Tô invitando você Parece que você estava olhando o celular Entra logo Entra logo Fechar a mão na sua cara Ué, cadê o Igor? Ah, tá Eu peço desculpas O cara meia hora, meu Meia hora Desculpa Tudo bem Tudo bem Tudo bem, tudo bem Tudo bem Tô tocando 30 músicas ao mesmo tempo nesse jogo Cada um tá escutando uma música Ah lá, ó O mapa de Otaku Ah, aí ó O mapa parece um clipe perfume, sabe? É verdade Vai lá, e aí ô Tokyo Girl Voz de canudinho do caralho Nossa Ah lá, ah lá, ah lá Boa Cadê o quadrado mágico? Que torrigo Triângulo mágico Triângulo das bermudas Os caras me... O Kafka explodiu meu carro Eu pude fazer pensar Tá dando um tapa na cara da sociedade Sambou, lacrou, hitou Nossa Boa Ó o Zé Ó o Logan Como é que é? Kukahashi Russo Nossa Kukahashi Russo Ah é? E aí ô 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 Yoroshiku Nagashima Eu, carinha de Onigiri Ah, que mentira que não foi gol, hein? E aí, ó, Missushiro? Missushiro é mó ruim, mano. Eu choro. Oxi, você comeu aquele dia? Comi. Comi contra a vontade. Não, eu não sabia que era ruim. Por isso que eu repeti. Aquela que eu comi tinha, eu nem lembro. Ela chamava Missa, Missa Soup. Não, não. Missushiro é o que a gente comeu no rodízio. O lã nem tem nada a ver. Ah, eu não tomei, não. Eu tomei coque igual um degenerado. Ah, que mentira, eu não bati! Que que é? Eu tomei coque igual um degenerado. Tá certo. Ocidente. Mãozinho. Pequeno. Eu não consigo comer, mano. Eu não tenho a mãozinha pequena. Melhor desculpa. Ó, bate nessa bola, hein, mano. Aí, bate aí, pô. Isso é abuso, hein, véi. Isso é bolofobia. Bate nessa bola. Nossa, tá muito acirrado esse jogo. Não tô conseguindo fazer estratégias. Aê, boa. Aê. Aê. Ganhei assiste. Vocês são bicicletas, né? Quer dizer... Carro faz bicicleta. Não, bicicleta é bicicleta. Carro é carro. Não, mas o ser humano faz bicicleta. É, isso é verdade. Tem que saber o que que o carro faz. O que que o carro faz? Oh, vou ficar. Olha lá o gol. Olha o gol, 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 gol. Nós somos 6x4x4x3. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Tá voando. Caixa, caixa. Mas aquele rodízio que a gente foi Não foi um dos melhores que eu já fui Então a gente pode ir num bom melhor O cara já foi lá no Giro Giro Dreams of Sushi É lá na Liberdade Foi filmado lá Você sabe que é Japão Não é mó mentira Não sabe nem fingir Tudo que você vê Que é Japão é na Liberdade Na verdade, se ligado Não existe Japão Não existe, é a Liberdade Não, sim, mas É só cenográfico Anime, por exemplo, é tudo feito na Liberdade Sim O Maurício de Souza que fez bastante A maioria As minas do perfume moram na Liberdade Não, eu fiquei sabendo Que a mais baixinha mora na Conceição Mas ela vai na Liberdade Você me abre na Liberdade Sim Mas ela vai na Liberdade Tipo, todo dia É, o produtor mora lá O estúdio dele é lá Mais baixo que mora na Conceição Quem que é a mais baixinha? Eu nem sei Eu acho que é a mais bonitinha Qual? Que tem um Chanel Ah, só Nem sei também Mas acho que é Nochi Olha o nome dela Olha o nome dela Nochi Nochi Olha o nome de comida Nochi 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 Ela fez um book pra escola Nochi Nochi Beleza, mano Pra mim você gostava da outra Você falou uma vez que ela era bonitinha Nunca falei Você falou, eu lembro Eu tenho certeza Você já procurou no chat Não achou Certeza Você sonhou com eu falando isso É sério Ah, eu tirei a bola Parabéns Isso não ia ficar muito humilhante Ficaram muito humilhantes Não, tá 4x1 4x1 Meu Meu Puta, jogo injusto Meu Ah, não Meu Que massa Nossa, não Não Alguma conta Goku Gol Chi Itadakimasu Vamos abrir Quem gravou isso aí Claramente não é chuponês Pronto Pronto Agora a gente saiu Nossa, ganhei um chapéu chamado Pizza Topper Pizza Root Agora Fechou com chave de ouro Agora sim, migão Agora sim, migão Começamos o André Feliz 2 de janeiro Feliz 2 de janeiro Vamos soltar folos Tem que soltar folos quando A durada de todos os dias É verdade É só Do 31 de dezembro É verdade Quero agradecer todo dia Todo dia é uma mudança É É uma renovação Feliz 31 de fevereiro Feliz 2 de janeiro Pessoal Parabéns Parabéns mundo Parabéns 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 Vai mais uma Lógico que não Oxe No, desculpa A gente ganhou Eu esqueci de dali Pessoas nascidas em 2000 Farão em 2000 Ah, cala sua boca Já pensaram que pessoas nascidas em 18 Farão em 2000 Muito impressionou Farão em 2000 Anos, o que? Pessoas nascidas em 18 Farão em 2000 Você já embola tudo Eu gosto muito Eu não entendi nada Quem nasceu em 18 O ano 18 Vai fazer 2 Mereceu nada O teu pai Que chorava por Ani Nossa Isso aí Isso aí Não aprendi Foi uma indireta Chegar pro meu filho Nossa, seu pai Que notário Chorava Vendo Ani Chorou vendo Your name Seu pai gostava de perfume Seu pai ouvia que ali Para mim, para mim Seu pai já é death touch Seu pai tinha todos os álbuns do DJ Vag Isso aí, amigão Eu cheguei Eu cheguei lá no futuro Lá Ih, filho Eu vou te mostrar a música Da minha geração Aí, põe lá É mais um CD Amigão Nossa Tem que criar o filho assim Você compra uns caminhãozinhos de brinquedo Para ir Ensina a fazer os barulhos Para ir Para ir Para ir Para ir Para a criança Oi É, você Tipo, tem uns rebite Para a criança Assim, você compra Rebite para a criança Rebite para a criança Isso é mesmo Calma Biotônica Fultona Biotônica Fultona Rebite para a criança Revelado Véi, eu já peguei Eu já peguei Pneumonia Por causa de Biotônica Uma vez, vai Como assim? Tava muito gelado Tipo, eu tinha tomado Bezetacil Aí eu tomei Biotônica Depois, aí cortou o efeito Aí eu peguei Biotônica Como assim Biotônica Cortou o efeito Da Bezetacil? Eu não sei como não Mas cortou Nossa Não Não, eu tô certo Não, tá certo Eu que tô errado Garantido Se um dia você tomar muito Bezetacil Você toma Tá certo Não, tá certo Eu que tô errado Melhor que E o seu pai Que era gaúcho Oh, no Oh, eu tô zoando Gustavo Não, não É só ele Gustavo Gustavo, eu tô brincando Tudo bem ser gaúcho E seu pai Que assistia Japonós de cada dia Seu pai Vinha desafio Do zóio Seu pai Tinha Spina Splend Que isso? Handspinner Você não Viu Vídeo Não Não É assim Seu Spina Splend Seu Nágua E que gira Gosto Seu pai Vinha manual Do mundo Essa aí Serve pra Nossa Eu gosto Mano Que é bom Vou ficar falando Pro seu filho Tá ligado É filhão Hoje vai fazer Um experimento Experimento Da garrafa Seu pai Assistia Felipe Neto Nossa Isso é Forte Seu pai Já entrou No banheiro Com Nutella Seu pai Assistia Naldinho Mano Será Imagina Tipo Felipe Neto Quando eu já tiver Uns 60 anos Será que vai ser Tipo Roberto Carlos Como assim Que sentido Em sentido De fano Por exemplo Pode ser Mas até lá Ele vai mudar Né É Porque ele só faz O que tá na moda Verdade Imagina O que vai ser a moda O que é a moda Não perdi Web moda Web modas Web fashion Não pode mais falar meme Tem que falar web moda É Porque agora Estamos no mundo Digital Rapaz Seu pai Assistiu Japanology Meme é moda A moda A moda Que é o meme Também Não Mas O nome moda Quer dizer O nome moda Surgiu primeiro Foi Foi não Foi Meme foi O Dawkins Que criou esse termo Mas O Dawkins Sei lá O Dawkins Dawkins É o Devolucion Então Mas tem a ver Também Não Your memes Ain't here Raus O que é isso Desculpa E aí Eu rodo ela na área Peraí que você estuda O que é isso Você pode ir rodar Galera Hoje eu vou mostrar Como é que ganha a vida Aqui no Japão Eu tava vendo Um canal De um cara Que Foi nos Estados Unidos Pra virar lavador de prato Eu não sei Se isso é bom Ou é ruim Depende Deve ter ganhado bem Mais que aqui Acho que é mil dólares Por mês Mas assim O trabalho é zoado Mas o fato de morar lá É da hora Tipo Ganhava isso por mês Ou por semana Porque as vezes ganha por semana Por mês Nossa Ah mas mil dólares É Três mil e tanto É E as coisas São mais baratas Dá pra comprar Xbox Xbox Seu pai via Marlon Que? Marlon Seu pai tinha todos os discos Do Robson Anjo Nossa Deu vontade de ter Anjinho né meu Calor do Silvio Santos Seu pai tinha O mais raro Do Kennedy Será que o Boa Você vai ter filho? Sabe que é um personagem Né Ivo Que? Desculpa mano Revelar pra você Não mano Como assim Um personagem É Foi revelar Ele é um personagem Mentira O nome dele é Augusto Liberato Baaaaaam Iiii papai Quanto velho Você não tem faculdade não Mano Quinha Tá de férias da faculdade Entre aspas Como assim Entre aspas É que ainda não terminou Já tô de férias Então acho que É tô de férias então Então você não tem Como assim Você confunde Parece que eu não sou de férias Ué Terminou Você pode estar de férias Não sei Como assim Não sei Ô você foi na faculdade hoje Tá dez anos na faculdade Não sabe Ô você tem faculdade hoje Mais ou menos Não terminou ainda na maior Hoje eu não tenho Tá de férias É mais ou menos Ainda trabalho lá Mas Agora eu não tô trabalhando não Não nesse momento É O Gustavo fala cada coisa Viu Te contar Bom galerinha É porque ele cuida muito dos parentes É verdade O que é Ô todo mundo que tá nessa live Já escutou Maurício César Será É verdade Eu acho que não Tem que escutar Porque tipo Tem Agora Tá falado Tem 915 mil pessoas Eu vi as três mano Não gosto Por quê? Eu sou um pai demais O que que é? Ah As piadinhas do Twitter Se fudendo Eu gosto Ó o Rairama Eu tô ligado Eu mesmo Mas por quê? O que é isso? Ah Acusado de abuso Ah não Pelo Twitter É Sei lá Ah Ah velho O Twitter Tinha que resetar isso Tem Resetar todos os levels É Todo mundo conhece Com level 0 Tinha que dar reboot Dá reset Ó o chapéu game Solo live Não vai acabar Ele quer que a gente Acabe Tá louco Mano Pede Desculpa Desculpa aí O chapéu games Chapéu A live vai acabar A live está acabando Tem mais 2 minutos ainda Pra dar 2 horas e meia Ah então beleza A gente enrola Porque o Igor tem toque Se não tiver Redondo ele deleta o vídeo Sim Enquanto isso a gente vai fazer Propaganda pro Canal Chapéu games Chapéu games O melhor do gameplay De jogos antigos Para você e sua família Chapéu games Clique e assista O melhor Gameplay Desculpa Desculpa o chapéu games Chapéu games Mas parece bom Não chapéu games Você não pode dormir Antes que é encher a casa Não pode É crime Isso seria um erro A gente vai te buscar Falta 43 segundos Falou o que Chapéu games Calma Vai acabar Falta 40 segundos Chapéu games Chapéu games Deixa eu preparar aqui Opa 10 segundos 10 segundos Vai lá 5 4 3 2 1 Tchau 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 Tchau